O uso de extintor de incêndio nos automóveis passa a ser optativo aqui no Brasil. A decisão anunciada hoje foi tomada por unanimidade pelos membros do Conselho Nacional de Trânsito. O extintor de incêndio será obrigatório apenas para os veículos utilizados comercialmente para transporte de passageiros, caminhões, caminhão-trator, micro-ônibus, ônibus e os veículos destinados ao transporte de produtos inflamáveis, líquidos e gasosos. Segundo o Conselho Nacional de Trânsito, a obrigatoriedade do equipamento em automóveis não existe em países como Estados Unidos e na maioria das nações europeias, porque as autoridades desses países consideram que a falta de treinamento e despreparo dos motoristas para o manuseio do extintor geram mais risco de danos à pessoa do que o próprio incêndio. Para os veículos em que a obrigatoriedade continua, o extintor utilizado deve ser do tipo ABC. Haverá punição para quem não estiver com equipamento ou, no caso, de validade vencida. A multa é de R$ 127,69, além de cinco pontos na carteira de habilitação. A multa é de R$ 127,69, além de cinco pontos na carteira de habilitação.